Temos o jogo do tratamento do TDAH TDAH gay Então temos esses bonecos aqui Esse aqui, gente, vai ser eu, tá? Porque esse aqui sou eu Quer deixar bem claro Laísinha, foi, acho que você ajudou ela a fazer Sim, sim, sim A minha esposa fez esse fã Sou eu, eu tenho essa roupa Eu tenho esse tênis, tudo aqui E ela me deu de presente uma vez Você vai ficar com a fera, então E o Victor ficou com o Simba O jogo é o seguinte, a gente tem um dado Vou pegar aqui Quem, a gente vai jogar o dado, né? Um aos três E aí, quando chegar nessa casinha vermelha Tudo que é casinha vermelha Não vai andar na casa Vai ficar parado porque são coisas ruins Para o TDAH Bullying, para quem está vendo Dirigindo um carro A gente botou um tabuleiro de jogo aqui Tem a palavra Bullying, gordura e açúcar Que não são coisas legais para o TDAH E aí, quem para na azul São remédios Então são tratamentos E aí vai avançar duas casas Quem ficar na verde Não acontece nada Quem parar na preta Vai trocar com alguém que estiver no tabuleiro Decoraram? É difícil A verde é o quê? Verde vai, nada Vai continuar normal O preto Quem parar no preto Pode escolher alguém no tabuleiro Para trocar E quem chegar aqui no final Ganha no controle, no tratamento Engraçado que eu não sabia Que açúcar era um rolê, sabe? De um tempo para cá Eu cortei Sério? Cortei Por conta do café É, por conta do café Eu comecei a comprar uns cafés especiais E aí eu tirei açúcar do café Para poder sentir mais o aroma Sentir o gosto E aí eu comecei a notar o açúcar presente em quase tudo Então hoje em dia Eu era uma pessoa muito do açúcar Cara, hoje qualquer coisinha um pouquinho mais doce Eu já não gosto mais Então vamos lá Quem quer começar? Cadê o dado? Aí, você Começa aí Então eu vou começar Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Aí ela ficou aí Psicoterapia É um tratamento, né? Muito bom Você estava falando o que você fez O Vitor falou o que ele fez Quando você era pequeno No início É, eu tenho uma dificuldade para entender A nomenclatura das coisas, sabe? Eu faço hoje em dia a terapia Mas eu não sei se é terapia o nome Não sei se é Qual é a nomenclatura do que eu faço Mas quando eu era criança Eu acho que era pedagoga Alguma coisa desse tipo É, talvez psicopedagoga, né? Psicoterapia é um termo que abrange Todas as formas de terapia psicológica Terapia psíquica, né? Então tem várias linhas Tem aquelas linhas da psicanálise Tem a terapia cognitivo-comportamental E tem outras Gestalt Tem várias linhas de terapia É, tem muitas linhas Então assim A psicoterapia é a palavra O guarda-chuva, né? Mais abrangente, assim Que inclui todas elas Vai lá, Vitor Não, acho que é ele Ah, você? Então tá Seis Aí, ó Pega a tua fera aí Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco Seis Gordura Não joga uma Vai pular a tua vez aí Gordura é uma coisa ruim, né? Aí, ó Proteinão Eita Vai trocar com quem? Porém Vamos lá Estratégias O design aqui O design aqui de jogo Vai ser aplicado Se eu trocar com ele Quem não anda é ele Ou sou eu? Você, você vai estar na casa Na casa Não sei, cara Então, eu diria que é a pessoa O que que eu faço? Eu diria que é a pessoa Ele não vai jogar? Um abraço pro meu Então tá Felbarro, meu amigo de design de jogo Aí, ó Que ele Ele bota uma pilha aí pro meu Pro Tu tem um jogo? Não, mas ele bota uma pilha pra eu Desenvolver um Pra desenvolver E E Fazer esse development De trocar regra Maneiro Mudar as coisas Que às vezes, tipo Tem um jogo que já tá lançado Já tá funcionando Já fizeram esse processo Mas às vezes ele pra você Ele ficou quebrado em alguma coisa Entendi Você fala, cara Deixa eu trocar essa regra aqui, sabe? Você acaba fazendo isso Você faz ele fluir mais dentro da tua Hoje em dia a gente chama isso de De regra da casa, sabe? Tem uma regra da casa que você bota Então vamos fazer essa regra da casa, vai Troca aí Troquei contigo Mas quem não anda é você Tá bom Tá Eu fico ali Agora sou eu de novo A gente fala da gordura também Que é uma dieta boa, né? Sem gordura ajuda bastante Porque o cérebro Acaba O cérebro é cheio de gordura Então você tá com mais gordura ali Inflama mais aquele lugar E isso é ruim Pra liberação de dopamina E tudo mais, né? É, é A alimentação quanto mais Baseada em fruta Verdura Aquela coisa da Pô, eu gosto muito Fruta, verdura, legume E grãos integrais Como eles estão na natureza Antes de serem industrializados, né? É bom pra tudo Carboidratos complexos É bom pra tudo, né? Pra todas as Metas de saúde E uma pergunta Vou ser leigo agora, hein? Uma criança agitada Hiperativa Ela queima bastante Gordura? Ou Tô falando merda? Não É um metabolismo acelerado, né? Ela queima Com certeza Porque eu Eu sempre fui muito acelerado Muito agitado Tanto em pequenas coisas Quanto em grandes coisas Grandes atividades E eu sempre tive dificuldade De ganhar massa Gordura Eu sempre Sempre emagreci Muito rápido Sempre perdi muito rápido Porque Sei lá Eu era meio agitado, sabe? Eu queimo esse tipo de coisa rápido Mas isso deve ser Por conta do seu metabolismo Você tem uma genética ali Propriamente dita Para ter Aquele Tomorfo Aquela coisa ali Provavelmente uma Massa Baixa massa muscular Um metabolismo muito acelerado Isso tudo Não, tipo Eu viajei agora Fiquei um mês fora Comendo um monte de besteira Mas eu voltei mais magro Voltei mais magro É, eu também Três Um, dois, três Exercício físico Fundamental também A gente parece que é uma Exercício físico é bom Para qualquer coisa, né? Do colesterol Ao TDAH E isso Eu mudei esse hábito No meio da pandemia Porque eu Você começou a andar de bike, né? Cara, comecei a fazer muita coisa Eu era bem sedentário Não fazia nada E aí A Tati malhava Num Num espaço de yoga No downtown Ela acabou descobrindo Que o cara era nosso vizinho Morava no mesmo prédio E aí A gente começou a conversar No meio da pandemia Viramos brother E aí Ele me botou Numa vida De exercício Mudou meus hábitos De uma maneira Que eu Não fazia ideia Comecei a gostar de malhar Gostar de me exercitar Andar de bicicleta Acordar cedo Para fazer exercício Ele mudou meus hábitos Assim Completamente E mudou Muita questão na minha vida De saúde Sabe? Você sente no corpo Sabe? É isso que a gente sempre fala Abraça aí, Dudu Dudu mudou a vida De Vitor Lamagre Eu sempre falo isso No consultório, cara É Fazer com que isso Se crie um hábito Igual você escova o dente Você não escova o dente Todo dia? Você não toma banho Todo dia? Então o exercício físico É Tá nesse lugar É um hábito Para você Porque ajuda tudo Eu acho que é você Achar o exercício Que funciona para você Por exemplo Tem gente que não curte academia Eu passei a gostar Sabe? Daquela sensação Eu não gosto de De ficar parado Não curto um exercício Mais low profile Eu gosto de uma coisa Cara, vamos correr daqui até lá Sabe? Uma coisa mais estourada Então você vai meio que Sentindo o teu fluxo ali E isso fez muita diferença Mas assim Até achar um que você gosta Faça Vai fazendo tudo Eu experimentei tudo Já joguei Fiz beat tênis Fiz não sei o que Fui experimentando tudo Muitas vezes vai mudando Também, né, Iago? Você é da academia? Agora eu estou na academia Na pandemia eu corria Agora eu estou na academia Quis passar a perna aí Você ferrou Passou Tu já não jogou uma vez, né? É Agora sou eu Depois é você Três Cinco Valeu Ele inventou o jogo Ele vai ganhar E eu vou ganhar o jogo Regra da casa Regra da água 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 é muito importante também A gente se hidratar Pra A água Ajuda a gente a botar pra fora Aquela noradrenalina Aquela Aquela dopamina Às vezes que está em excesso Você consegue Mandar pra fora Um equilíbrio, né? Dá um equilíbrio Ele é tudo Equilíbrio ali O ambiente neuronal Equilíbrio Cor Coração Pulmão Tudo Se você tirar seis Você para no preto Você troca com ele Aí, ó Vai Assopra Viu? Já deu Já deu Já deu Dica 1, 2, 3, 4 Pupropiona Avança duas casas Aí, ó Caraca 2, ômega 3 Ômega 3 Vai trocar? Não sei Tem que trocar Pô, vou trocar Então tá Agora peguei uma Caraca Bizarro Maravilha Trocando É Plot twist bizarro A fera não fica em pé Mas vamos falar da Bupropiona também Que é Não caiu nenhum remédio Agora Só A Bupropiona é um De umas medicações antigas Usada muito pra Pra isso Como antidepressivo Equilibrado opamina Exatamente Você usa muito É Olha Pra o TDAH Ela acaba sendo Uma Segunda escolha Segunda ou terceira escolha E ela pode ser interessante Quando tem alguma Pra falar bonito aqui Alguma comorbidade Ou seja A pessoa tem ali Uma Uma ansiedade Uma depressão Junto com o TDAH E pode ser usada A Bupropiona Sempre conversando Com Com O profissional de saúde Com o médico Então a Bupropiona É uma É uma opção Mas ela acaba sendo Ela é ali Coadjuvante Pra você ter uma noção Eu não tenho ideia Do que vocês falaram Porque eu tava assim Qual a probabilidade De eu tirar ali No dado Se eu tirar três Eu caio no azul Do dois pra frente Se eu pegar lá no preto Eu troco de lugar com ele E fazer assim ó Então É isso É um programa Todo amarrado Mas rapidinho Deixa eu falar da Bupi Porque você falou Do Do Que você usa Em alguns pacientes No consultório Eu acabo usando ela Muito Pra estratégia de emagrecimento Junto com a naltrexona Que é uma combinação boa Que a gente tem Aqui no Brasil não tem Nos Estados Unidos tem um contrave E aí a gente consegue associar Em farmácia de manipulação E tem um efeito muito bom No peso Então além de Paciente que tem Essa compulsão Essa ansiedade Essa inquietude É uma estratégia boa No meu No meu Fuxando essa radia Do meu lado Entendeu? Pra você É a terceira Escolha Qual que você usa De primeira? Olha Vai depender Assim O ideal É Sempre conversando Ali Mas pra testar O início No início Do tratamento O metilfenidato Que Que aí Tá como A ritalina Ah ritalina É O metilfenidato Ele tem Uma Uma meia vida Né? Um tempo de ação Mais curto Então é bom Pra iniciar Pra testar Pra ver como A pessoa se adapta A gente faz Uma dose menor Pra não Dar os sintomas Ali de Efeito colateral Né? Que pode ser De perda de apetite Eu tinha Perda de apetite De outros efeitos Colaterais Às vezes a pessoa Pode atrapalhar O sono Sim Então assim Eu sou sempre Eu gosto De ir Mineiramente Quer dizer Ir devagar Assim né? Ir sentindo Como é que a pessoa Se adapta Você faz muito Aqui agora Rapidinho Vitor Só rapidão Tá? Segura Eu aprendi A deixar aqui dentro Muito Você tá Fala tua probabilidade Aqui rapidinho Só uma coisa Que eu também gosto De conversar Eu também sou Disney Mas eu gosto disso É Arritar Em um consultório Às vezes a gente pega Por exemplo O Vinvan Se a gente usa também Pra emagrecimento Em alguns momentos Off-label e tal A gente começa A dose é de 15 30 Eu acho A gente fraciona Começa bem baixinho Nem existe na farmácia Mas a gente pede Às vezes pra farmácia De manipulação Pegar esse comprimido Fracionar ele Pra começar Com uma dose de 5 E saber qual é a melhor dose Menos possível De medicação Mas que funcione Você também costuma fazer isso? Dá mais pra criança? É Pra criança Assim Eu não tenho A vivência Você não faz Eu não trato É só adulto E é mais raro O TDAH Ser diagnosticado Num adulto Só pra citar aqui Eu tenho uma paciente Que recentemente Ela foi lá E ela teve Um insight De cara Eu acho que eu tenho TDAH E ela tinha Dor de cabeça A vida inteira Se tratava Pra enxaqueca Não sei o que A gente foi vendo Que ela ficava tão tensa Só que o trabalho dela Era esse trabalho De engenharia Engenheira Não sei o que Tabela Então ela ficava tão tensa Que ela tinha gatilhos Pra ter enxaqueca Quando ela começou A tratar o TDAH Ela acabou Melhorando Da enxaqueca Ela tinha tentado Todos os tratamentos Até lá fora também Então é muito interessante Mas respondendo a pergunta Então Pro Você costuma fracionar Pro Pro adulto Eu gosto da ideia De fracionar De começar sempre Na menor dose Menor dose Pra ver o melhor efeito Eu vi até ali O ômega 3 Tem alguns estudos Que mostram Que o ômega 3 Pode ajudar No TDAH E até Associado ali Pode diminuir A necessidade De uma dose mais alta Ah legal Então tem alguns estudos Outros dizem Que o ômega 3 Pode não ser tão Eu vi alguns estudos Que mostram Bem a longo prazo Você começa com 60 Você começa Uma grama por dia E tal E aí você vai Pode ir aumentando Mas tem que ser 60, 90 dias Não adianta achar Que em semanas Isso vai resolver Eu não lembro Que momento Eu ia falar Sobre isso Mas teve algum Traço aí Na conversa Que eu ia entrar Com esse assunto Eu já me perdi Mas é Engraçado que eu Quando fui diagnosticado Criança Eu ia num psiquiatra E Fiz um Frequentei lá Não lembro muito bem O que eu fazia lá dentro Nem como Mas ano passado Eu tive um quadro De ansiedade E uma crise de pânico E aí Por acaso Minha mãe falou Cara Volta lá O que você acha De ir lá Bater um papo com ele E ele não Ele só atende crianças E Ele falou Cara Não Mas eu atendo Quem eu tratei Criança Pra poder Bater um papo Eu fui lá Fiquei uma hora E pouco Uma hora e meia Conversando com ele E Foi uma experiência incrível Foi quase uma Terapia Eu botei muita coisa Pra fora Ele foi olhando Anotando coisas Você nem conhecia É Ah não Eu lembrava dele Engraçado que Quando eu sentei Ele pegou uma folhinha Amarelada Puxou assim Nossa Aí ele olhou Como é que tá A questão da fobia social Ah mentira Ele tinha Num prontuário De papel Antigo E eu falei Cara Acho que eu superei Isso aí É verdade Acho que eu superei Até demais Mas Mas foi muito legal Voltar Num psiquiatra Que me tratou criança E ver o que de fato Transformou Dentro de mim Sabe Que maneiro E ele disse Que era normal Esse quadro Ele falou Cara Pode parecer Pessoas com déficit de atenção Separatividade Em algum momento Podem ter Algum grau de ansiedade Na vida adulta E eu tive esse reflexo E aí eu comecei A tratar isso E a lidar com isso A entender como Como eu lido Com essa ansiedade E como ela não me provoca dor Como ela não me machuca É Porque é normal A gente é ansioso A gente tem momentos De ansiedade Agora O que eu faço com aquilo? Aonde eu deixo essa história Ser contada dentro da minha cabeça? Pra onde? Que viés eu deixo Ela se seguir E isso não me faz Não me faz mal Sabe? Fantástico E às vezes isso vem O hiperfoco também Do paciente Característico Ah não Super Eu Sou eu? Não sou eu Sou eu Mas fala Mas isso acaba sendo Uma questão minha De querer Pesquisar Entender Acaba que Esses assuntos Me despertam interesse Eu gosto Da Da psicologia Por trás Daquelas coisas Então bate Num lugar De interesse Meu E por acaso Me ajuda A lidar um pouco Melhor com isso E às vezes até Até Ver um Por exemplo A Tati Ela tem essas questões De esquecimento Eu super acho Que ela tem A gente vai diagnosticando Zero pessoas Eu não vou Jamais fazer isso Mas eu Reparo Eu falo Cara Vai Procura E aí o que eu posso fazer É ajudar No Dar toque No que me ajuda Por exemplo Ela esquece muita coisa E eu falo Pô por que você não pega isso daqui E pô Deixa aqui no meio do caminho Quando você passar por isso daqui Você vai ensinando Os seus gatilhos Pra lidar com aquilo Independente dela ter ou não Você Você ensina um pouco Do que você faz Pra poder Contornar aquilo O diagnóstico Que a gente sempre acha Que as pessoas tem Fulano tem Fulano A gente falando aqui Várias vezes A gente se enquadra É Todo mundo vai estar Se enquadrando Como que você fala Você fecha esse diagnóstico O diagnóstico é clínico Não tem um exame de sangue Nem um exame de imagem Não é necessário O diagnóstico é clínico Então Tem que se ter Um grau de desatenção Né Na Em coisas do dia a dia É Que gere Isso é importante Né Que gere Um prejuízo Ou um sofrimento Em áreas da vida Né Não só uma área De preferência Duas ou mais áreas Então assim Na área De estudo Quando a pessoa É mais nova Na área de trabalho Né Aquilo está gerando Um sofrimento Na área de trabalho Ou algum prejuízo Ou nas áreas De relacionamento Então Às vezes Em casa Como o Victor Está falando Uma pessoa Com déficit de atenção Aquilo ali Pode minar A relação Né E Só que Santo de casa Né Não faz milagre Então Essa conversa É uma conversa Às vezes Entre os casais Né É uma conversa É Sensível Né Então assim Você fazer Bolar estratégia Para a Tati É maravilhoso Né Agora Essa chegada Né Na abordagem Né Ela tem que ser Muito Delicada Muito cuidadosa Né Essa conversa Entre os casais Tem muita coisa Envolvida E família Também Sabe Até Você Você vê Questão Eu tenho Não necessariamente Tenha Mas tipo Você vê Umas questões Dessas de desatenção Sei lá Na sua mãe No seu pai Eu meio que Tento mostrar O que O que funciona Para mim O que funciona Para você Às vezes Você contar A sua experiência Alucida a pessoa Para uma coisa Que nunca Uma outra pergunta Que eu esqueci Mas eu sei Que eu tenho Uma pergunta Igual eu Tentando lembrar Aquela Para 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 que serve O eletroencefalograma Nesse caso É Assim Essa época É uma época É Pré Pré A minha A minha A minha atuação Mas se Falava Se tinha um termo Antigamente Que os pediatras E o pessoal Dava Que era Disritmia Eu me lembro Que o meu pai E minha mãe São psiquiatras Então tinha Esse termo Disritmia E eu acho Que essa Disritmia Tinha alguma Relação Com esse diagnóstico Que ainda não era No Brasil Começou O TDAH É um diagnóstico Que ficou ali Mais conhecido Há 20 anos No Brasil Vamos botar aí Então 1980 Então ficava Essa coisa Disritmia Isso fazia Eletroencefalograma E poderia ter ali Alguma alteração Mas que não é uma alteração Fiel Para dar diagnóstico É porque não muda A atividade cerebral Não tem mudança De atividade cerebral É hormônio É uma liberação Não que o eletroencefalograma Vá conseguir Enxergar bem Agora Os exames De neuroimagem As ressonâncias magnéticas Funcionais Que a gente não faz No dia a dia Só em ambiente De pesquisa Elas mostram O cérebro Da pessoa Que tem TDAH Com Modificações Não é modificações Com traços Com traços marcantes Diferentes Como se fosse No pulmão Um traço De uma asma No coração Um traço De uma hipertensão Então tem uma coisa Mas você não faz A ressonância Para fechar o diagnóstico Não Não se faz O diagnóstico é clínico Na conversa Tem que ter mais de um médico Para fazer isso? Não precisa? Não Só um só já faz Quem é? Agora Eu tenho que tirar 3 Obrigado Vamos lá Vamos ver se vai ser O ganhador Que vai ganhar o presente Da Nutrindo Ideais Caraca Mas é 1, 2, 3 Olha aí Ele ganhou De lavada Esse sou eu Eu sou Ganhou Por favor Trazem o presente E aí como diálogo Ah é O diálogo também É muito importante Mas é verdade E principalmente Eu acho que O diálogo interno Me ajudou muito Para poder lidar Com muita coisa Sabe Eu contar para mim O que estava acontecendo Comigo Porque às vezes você só vai Sabe Você vai indo Aí quando eu falo Por que eu estou sentindo isso Por que O que está acontecendo E aí Sabendo ou não Que é Por conta do déficit de atenção Eu aprendi a lidar Com aquilo Eu perdi No meio Assim Isso acontece Aí eu falei Caramba Eu não sei nem o que eu estou falando Ai vou terminar aqui Com alguma coisa Do é isso Isso acontece Teu presente Ah garoto Tem garrafinha Tem negócio para botar o cartão Tem Incrível Tem chocolate Tem whey protein Vou te perguntar Para onde eu uso tudo Assim Mentira Adorei É isso galera Fechamos aqui Nosso DTDH game É o ganhador Tchau 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 Tchau